Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Hoje é dia de irmos no shopping. Pois é, vamos no shopping e vocês vão vir connosco e vamos também experimentar um restaurante americano que está aqui agora no Reino Unido também. Já está há algum tempo, mas havia em Londres. Aqui onde nós estamos ainda não havia, portanto nós experimentamos agora e vocês vão vir connosco ver se é bom, se é gostoso. Venha onde ir connosco? E aqui estamos nós então, nesse shopping aqui ao ar livre. Já sabem que não importa o tempo que está, eles aqui gostam muito, apesar de ser um país frio, gostam muito de shopping ao ar livre. Aqui é a Raquel e vamos aqui no Taco Bell, que ela quis ir aqui comer ao Taco Bell. Ela quis experimentar isso que é um fast food italiano. Ah, é americano! E aqui estamos nós, bem animadas, esperando pela comida. Vamos ver se é gostoso. O Rui estava na fila, aguardando que servissem então os tacos, não é? E eu e a Raquel aqui aguardando. Esse é o restaurante, é agradável. E aqui os churros, que a Raquel pediu os churros. São simples, não têm qualquer recheio. Eu fiquei desanimada, confesso que eu estava esperando recheio. Os churros não eram a melhor coisa do mundo, mas a Raquel gostou, mas podiam ter sido feitos na hora e quentinhos. Seria bem melhor. Tinha um caramelo, era agradável para colocar. E aqui o taco da Raquel. Raquel mostrando. Ah não, esse é o do Rui. Esse é o taco do Rui que a Raquel abriu primeiro e viu que não era o dela. Aqui está o da Raquel e ela está ali bem animada para provar. Será que ela gosta? Vamos ver, vamos ver se ela gosta. Bom, ela foi, ela comeu com vontade e está falando que é muito gostoso. Muito bom, ela adorou. Já estava pedindo para voltar. E aqui o Rui, assim, receoso. Aí está ele. Aí está ele provando o taco e aprovou também. Todo mundo gostou. Aqui esse é o meu. Aqui esse é o meu, eu pedi um wrap, não pedi um taco. Pedi um wrap, aqui as batatas com uma cor deliciosa e estavam magníficas também. Muito boas e esse era o meu taco. Muito bom também. Espero que tenham gostado desse restaurante também. Nós adoramos a comida, mas a aventura continua. Oi pessoal, bem-vindos. Pois é, hoje foi dia de shopping. Hoje foi dia de irmos nas compras, gastar alguma mulherinha e compramos aqui algumas coisas. Quem é que vai aqui? Quem é? Quem é? Raquel, porque ela ama essas coisas. Ela ama mostrar o que comprou, não é filha? Vais começar por qual? Vamos lá ver. Qual que vais começar? Esse. Esse aqui? Então vamos mostrar. O que é que a Raquel comprou? Ah, essas coisas, a Raquel está tirando, não fazem parte. Isso aqui foi uns doces que o pai comprou para ela. Oh filha, não precisas fazer isso assim, não é? É. Porque desarruma e a mãe arruma. Bom, então, como não pode deixar de ser uns vernizes. Era um que eu disse aí que o Luiz estava a sair. Não, pode dizer ali se quiser. Uns vernizes aqui que nós resolvemos comprar também, porque faz falta, não é? Ok? Aí estão. Um em color e um rosinha. Bem bonito, assim, bem suave. Não é filha? Sim. Porque ela gosta muito dessas coisas. Só que na escola aqui ela não pode usar. Tem que usar esses assim bem clarinhos. Não. É o máximo que ela consegue. Mas eu vou pintar em branco. Ok. Bem clarinhos, foi o que eu disse. Mas mesmo assim não devia. Malandrinha aqui, vai mostrar mais o quê? O que é que compraste mais? Isso é para a Raquel? Só para a Raquel? Para quê? Isso é para quê? Isto é para as sobrancelhas, não é? As sobrancelhas. Ok, para colocar nas sobrancelhas. Mostra aí. Pronto. Muito bem. Raquel aqui, feliz então com as suas compras. Eu vou começando a arrumar tudo, porque senão fica tudo frio arrumar. Porque essa menina é boa para desarrumar. Agora, arrumar. Ah, tem o logo do pai. Não precisas de ir para aí. Assim, estou perto. Consegues mostrar daqui e nem dá para ver, filha. Já dá. Não dá, querida. Está muito próximo. Aqui, umas comprinhas para o Rui. Filha, é um moletom, não é? Filha, já chega. Agora mostra a próxima, querida. Aqui está. Vamos lá. Um moletom. Umas calças de moletom também. Aqui. Um fato de treino em Portugal. Um moletom, não é? Um conjunto de moletom no Brasil. Um fato de treino em Portugal. E aqui também, aproveitando para mostrar as diferenças. Vem aqui, filha. É melhor mostrares daqui, por favor, querida. Vá lá. Então, fomos no local onde nós fomos. É assim. Isso, há um tempo, nós vimos esse moletom. O conjunto de moletom. Ok? Nós vimos esse fato de treino no... Como é que se chama? Naquele shopping que nós mostramos aí para vocês. Muito grande em Manchester. Oi. Trafford Center. Isso estava o dobro do preço. Só esse casaco aqui custava mais do que o conjunto inteiro no local onde compramos hoje. Porque nós fomos aonde? Ao outlet. E apesar disso aqui ser dos últimos a ter saído, como ainda é coleção de inverno, está um pouquinho mais barato. Mas, eu vou ser sincera. Ele continua marcado sem preço de promoção. Porque, aparentemente, nós compramos sem preço de promoção. Essas calças aqui são 60 libras. E, aqui, esse é... Quanto é que é, filha? 60, também. Então, tudo saiu a 120. E, quando nós vimos isso aqui, estava a 130, uma coisa assim, só a parte de cima. Portanto, há uma grande diferença. Filha, vais partir a cadeira. Vamos continuar aqui. Raquel. Vamos à Raquel? O que é que a Raquel comprou? Não, vamos à Andréia. Vamos à Andréia, ok. Então, é mãe. É a vez da mãe. O que é que a mãe comprou? Uns shortzinhos, não foi? Calções. Calções em português de Portugal. E shortzinhos, shorts em português do Brasil. Ok? Pois é, nós fazemos aí sempre essa diferença. Esses shortzinhos aqui, eu achei bem confortáveis. Muito confortáveis mesmo. Eu nunca tinha experimentado essa marca. Eu acho que isso é uma nova marca, não é? É. Que está saindo aí. Mas isso aqui é uma loja de desporto e todas as marcas que eles vendem são marcas bastante boas. Só que essa aqui, eu acho que ela estará em lançamento, será filha? Porque nós... Oh filha, não faz esses barulhos que no vídeo fica muito estranho. Por favor. E nós achamos esses aqui bem confortáveis. E estavam em promoção. 15 libras. Bem baratinhos. E tem muita qualidade mesmo. E como eu falei, eles eram... Preço normal. Nós fomos ao outlet, não é? Porque o que significa que é tudo bem mais barato. Em preço normal eram 30 e nós compramos por 15. E essa marca... Penso que... Acho que é uma marca nova. E portanto, vamos ver se é boa. Esses aqui. Também, uns shortzinhos aqui. Mais uns shortzinhos de licra, não é? Licra, licra. Oh, tão bom a beber chazinho. Chazinho de pesco. Ice tea de pesco. E esses aqui eram 40 e ficaram por 20. E esses são muito bons porque eles são fortes. E tem aí aquele efeito slim, não é filha? Parece que agarram tudo aqui. Bem bonitinho. E portanto, a pessoa é bem confortável também. Dá-me só um segundo, filha. Por favor. Não faz assim. Essa bagunça toda que a mãe fica assim. Meio que... A mãe não gosta de bagunça. E isso aqui é para fazer conjuntinho. Essa blusinha é para fazer conjuntinho com esses aqui. Vai ficar muito bem. Vai, vai. Ficou bem. Vamos para a Raquel. Também já experimentou. Vamos para a Raquel. Espera aí. Estou a falar preço? As pessoas gostam. Vocês gostam de saber os preços? Não gostam? Isso é chau. Então, vamos falar preço. Não, não é show off porque a gente vai à promoção. Nós aqui... Ela está falando que isso é mostrar, é... Mas não é o caso porque nós vamos à promoção. Então, essa aqui era 30. Era 30 libras com preço normal. Mas como nós vamos no Outlet, pagamos quanto? 15 ou 20. Filha, ajuda a mãe. Onde está? 15. Ai, essa cabecinha é tão boa. 15 libras. Vamos para a Raquel agora. Então, metade do preço. Vamos para a Raquel agora. Vamos para a Raquel agora. A Raquel comprou essa aqui. Isso aqui já é um pouquinho mais caro. E não acho que compramos em preço de promoção. Pois não, filha. Foi preço normal mesmo. Essa marca aqui também é muito boa. Muito confortável e bem fresquinha. Ainda é elástica. Não que ela precise porque a Raquel é magrinha, não é? E aqui uma outra também. Essas aqui foram um pouquinho caras, na minha opinião. Só foram 28. Mas a qualidade é muito boa. Ok. E a Raquel gostou e ficou muito bem na Raquel. Então, nós compramos. Mas foi 28 libras. 28 libras. Foi um pouquinho mais caro. Sim, foi. Foi um pouquinho mais caro, mas parece uma boa qualidade. E eles aqui. Agora, todo mundo anda louco por essa marca aqui. Não sei porquê. Porque eu nem conhecia, para ser sincera. Como é que isso é? Monterex, filha. Monterex. Hã? Monterex. Exatamente. Monterex. E foi assim, então, nós saímos ao shopping. Abrindo aqui um pouquinho as nossas compras também com vocês. Partilhando aí com vocês o que nós compramos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem. E o taco era maravilhoso. Taco Bell. Eu comi um wrap, mas a Raquel e o Rui comeram um taco. Gostaram muito. Não foi, Raquel? Sim. Raquel fartou-se dizer. Hum, está tão bom. Que delícia. Estava muito bom e ainda houve uma coisa fantástica. É que a Raquel é bem difícil de comer. Salada, tudo o que é verdes, a Raquel não come. E a Raquel comeu e falou que estava muito gostoso. Que gostou muito. Portanto, aí um bom princípio para começar a comer comidinha saudável. Não é, filha? Não, não. Pois é. Bom, muito obrigada por nos assistirem. Muito obrigada por sempre nos acompanharem. Abração do tamanho do mundo. E até já. Agora a Raquel vai desligar aí o vídeo. Muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Tchau. Oi, filha.